Uma bomba de gasolina foi assaltada em Vila Nova de Gaia. Os suspeitos levaram tabaco e são procurados pela PSP. O assalto aconteceu pelas 2 horas e 20 minutos da madrugada desta segunda-feira. Três indivíduos chegaram a esta bomba de gasolina, localizada na rua Salvador Brandão, a engolpelhar-os com o único objetivo de roubarem tabaco. Os ladrões arrancaram o agredamento desta loja de confidência após terem prendido uma corda entre a viatura com que aqui chegaram e a grade. Estas fotografias mostram bem a destruição deixada pelos assaltantes. Fugiram deste local, em Vila Nova de Gaia, na viatura com que aqui tinham chegado. Os ladrões atuaram de rosto tapado. As autoridades não determinaram ainda quantos maços de tabaco foram subtraídos. Esta loja de confidência nem a quantia em dinheiro equivalente. A Polícia de Segurança Pública foi chamada, investiga o caso e procura os suspeitos. O posto de combustível esteve encerrado durante toda a manhã para que os agentes policiais fizessem as devidas perícias e também para que fossem realizados os trabalhos de limpeza. A bomba de gasolina só foi reaberta pela 1h30 da tarde. Aplausos 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho